Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto pra falar sobre educação. A gente sabe que as diferenças de gênero começam logo lá na infância, não é mesmo? Certos padrões da sociedade são colocados na nossa cabeça. Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca, meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Desde o berço, né? A grande maioria a gente já vê. Ah, é menino. Por quê? Porque tá todo azul. Mas quando crescem, as mulheres dirigem, e bem, eu dirijo super bem. E os homens têm filhos, não é mesmo? Precisam cuidar, trocar fralda. Então, por que limitar essa criatividade dos nossos pequenos? Infelizmente, muitas, muitas oportunidades ao longo da vida são definidas, sim, pelo sexo que nós nascemos. Mas como trabalhar essa questão com as nossas crianças? Será que é preciso mostrar essa realidade pra eles? Pra responder estas e outras perguntas, nós recebemos a Elke Wegg, que é psicóloga, e a Verônica Gesser, que é doutora em educação e professora da Univale. Boa tarde pra vocês. A Elke, inclusive, que trabalha, né? Com terapia de casais, né? Elke deve ter muito contato com o que essa criação, desde a infância, deve resultar ali no rosa e no azul depois. Porque sobra lá, né? Porque sobra lá. Começa na infância, as coisas foram... E vai parar na história. As desigualdades todas começam ali e estouram lá. Quarenta anos depois que estoura e tudo. Eu não sei, a professora pode responder, ou a Elke, eu não sei, quem eu faço essa pergunta, mas se tem ideia de onde se começou tudo isso? Ou seja, por que que já desde a infância se separa? Será que isso vem de muitos antepassados já? Acho que isso é algo que se criou como uma forma de organização social, né? Uma forma de organização, por exemplo, da família e, de certa maneira, essa forma de organização é uma forma de organização que vai empatar na sociedade como um todo, né? Como uma forma de controle, obviamente, né? Então, idealmente, se iniciou com uma organização onde tinha um homem e uma mulher com possibilidade de reprodução humana, né? Então, agora, isso é o modelo, é esse o padrão que todos nós temos que seguir? Obviamente que a gente já sabe que essa questão é uma construção social. Então, se é uma construção social, as pessoas podem escolher isso ou podem ir definindo isso à medida que vão se desenvolvendo e vão sentindo, né? O que é melhor para si. Claro. É, o que antes da gente continuar conversando, professora, vamos receber um vídeo que a produção do Vermais separou para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente está falando de separação de gênero. Vamos ver o vídeo. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que tem mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. É mais ou menos assim, né? Esse vídeo foi criado em uma semana, né? De defesa de direitos iguais. Vocês devem ter visto. E isso é nítido e claro, né? Por exemplo, você recebe recomendação, né? Ai, se a sua menina quiser fazer balé, se o seu menino quiser fazer futebol. E eu fico pensando, tá, mas se minha filha quiser fazer futebol e o meu filho quiser fazer balé. Eu perguntei uma vez, né? Pra uma escola dessas que oferecem, né? Aí, tipo, ficaram me olhando como se eu fosse assim, se eu tivesse falado uma coisa assim muito... Que nunca tinham ouvido. E desde criança, eles crescem e é o que a gente falava aqui. Depois isso vai refletir no futuro, né? Porque, diríamos assim, aquilo ali, entre aspas, ainda está em branco na formação daquele indivíduo. E essa formação vai fazer com que ele cresça separando as coisas. Exatamente. Porque essa menina, como o vídeo mostrou, ela já está com dupla jornada desde criança. Geralmente, quando as meninas são as primeiras que nascem, uma família, um casal, a minha primeira filha. Essa mais velha, objetivamente, ela já vai ajudar a mamãe a cuidar dos irmãozinhos, né? E daqui a pouco, ela vai ter seus 21 anos, vai fazer faculdade, vai lavar a roupa, vai lavar a sua luz, vai ter um namorado, vai servir esse namorado. Daqui a pouco, ela casa, ela vai lavar a roupa, ela vai passar a roupa, ela vai limpar a casa, ela vai trabalhar, vai servir o marido. E, como eu falei, os consultórios estão lotados de mulheres que atingem os seus 45, 50 anos tristes. Tristes. Esse vídeo mostrou, né? Então, tem essa diferenciação de gênero. Por quê? Na parte política, na parte dos salários, na parte da violência doméstica, as mulheres estão em desvantagem. E falando pelo Brasil, não vamos nem muito longe. Ainda estão, né? Nós somos muito atrasados, né? Conversar com a professora aqui, ela me falou uma frase fantástica, que até eu vou levar para mim. Que eu cometi esse erro, sendo psicóloga. Ela falou uma frase que ela vai comentar. Né? Qual foi? A senhora falava que, às vezes, a gente está em casa, né? Enfim, eu tenho um filho de 11 anos e, às vezes, a gente está em casa e diz assim, olha, você vai lá e lava a louça. Né? O hábito que a mãe tem, ela diz assim, você vai lá e lava a louça para a mamãe? Aí, outro dia, ela diz assim, mamãe, eu vou lavar a louça, então, para você. Eu disse, o que que é? Você vai lavar a louça para quem? Você não vai lavar a louça para a mamãe. Você vai lavar a louça para nós, né? Então, quer dizer, somos nós que moramos aqui, o benefício é nosso, a necessidade é nossa, o benefício é nosso. Então, nós dividimos as tarefas. As casas de todos. Claro que a divisão de tarefas é legal, né? A gente costuma brincar lá em casa, porque como somos em muitos, a gente fala, né? O departamento disso é o do papai. O departamento disso é o da mamãe. Foi como a gente se organizou. Mas dentro do departamento do papai tem cozinhar, dentro do departamento da mamãe tem outras coisas que, entre aspas, os meninos até acham, né? Tipo, eu dirijo, eu levo, eu pego eles para a escola, ou seja, eu trabalho fora. Então, tem outras coisas que vai envolvendo. Eu acho que essa divisão cada família pode fazer, mas todos participarem de um todo é importante. Mas existe uma questão social muito grande nesse aspecto, que é o seguinte, os meninos até se veem como chef, por exemplo. Nesses dias o meu filho falou assim para mim, mamãe, vamos fazer uma troca hoje? Hoje eu cozinho e você lava. Falei, por quê? Tudo bem, falei, mas por quê? Não, porque ser chef, tudo bem. Os homens são chef, mas lavar a louça não é coisa de chef. Chef não lava a louça. Eu falei, olha, eu não sei se é bem assim. Então, existe também esse modelo social, essa convenção social de que os bons chefs são homens. Não é verdade? Isso é muito forte e normalmente são homens. E eu reforço ainda que mamães de meninas falem para suas garotas, falem para suas meninas, né, que elas não precisam servir a vida inteira. Porque nós, eu sou da geração dos anos 60, eu vim dessa geração, dos anos 60, 50, 60, 70, 80 já começou a modificar um pouco. Mas não sirvam, não mostrem para suas meninas, suas princesas que elas devem servir. Porque quando elas chegam numa idade de 40 e poucos anos, elas querem ser servidas e já é tarde para pedir isso. Existe como modificar isso? É o tratamento em casa? O tratamento em casa. E para quem já está grandinho? Eu acho que é... Para quem está assistindo ver mais agora, só que já está um pouco crescidinho e está percebendo que... É o tratamento em casa, mas eu acho que também as instituições têm um papel muito forte, né? Por exemplo, a escola, ela tem um papel muito forte, ela reproduz essas diferenças, né? As entidades religiosas também, elas fazem esse papel. Hoje, por exemplo, a gênero é uma questão de pesquisa do meu grupo de trabalho ali na Univale, que a gente está trabalhando, investigando o currículo e gênero e a prática docente e gênero. Porque, por exemplo, o universo da escola, o magistério é muito forte, centrado por mulheres, né? A maioria das professoras, a gente até fala professoras, são mulheres. E dificilmente você fala o professor do meu filho, né? Você fala a professora... Principalmente quando são pequenos, né? Isso, a professora do meu filho. Então, quem acaba reproduzindo esse modelo são as mulheres. Elas foram criadas nesse modelo e elas vão reproduzindo esse modelo. Então, as meninas lá, elas vão para a parte da culinária, elas vão para a parte da limpeza, enquanto os meninos vão para o futebol, vão para os esportes mais radicais, eles vão fazer outras coisas. Isso na escola. Isso na escola. Por isso que o ensinamento tem que ser lá em casa. Exatamente. É a mamãe e o papai que devem falar. A princesa fica com a mamãe em casa, cuidando das coisas. E o príncipe vai com o papai ver o posto de gasolina, lavar o carro. Ela fala de uma forma que dá até medo. Mas quando se fala de princesa, Elke, o que acontece? A mulher... Ah, eu gostaria de ser uma princesa. Uma princesa, a ideia de princesa é aquela que não faz nada, que tem uma meia dúzia de pessoas que vão servir. E o príncipe, então, é o provedor. Só que hoje, eu e Elke estávamos conversando anteriormente, que esse provedor, ele está desaparecendo. Se ele é provedor, ele que eu faça como provedor. Mas ele está desaparecendo. Nessa parte, eu não vou dar minha opinião, porque minha opinião é um pouco controversa, mas eu vou me calar com relação a essa história de... Não, não, que a gente não acredita nisso. Não acredita nisso. A gente acredita... Eu acredito. Eu acredito de uma vida a dois, repartida, compartilhada e bebida. Na verdade, minha opinião se baseia no seguinte, então eu vou comentar. A mulher, ela quis participar do mercado de trabalho e isso é válido, porque ter uma profissão é nobre e a pessoa se sente valorizada. Ou seja, ainda que não seja tantas horas, a gente sabe que o carinho, o coração de mãe, ele é diferente. A criança... Esse amor de mãe não é por acaso que a mãe é a mãe. Mas acumulou a função. Ela não dividiu de casa. Ou seja, então, hoje em dia, essa batalha para ir para as ruas, para o mercado de trabalho, ela só somou. Ou seja, ficou difícil para muitas mulheres. Eu vejo muitas mulheres passando, olha, sérias. E ainda outro dia eu perguntava para minha prima e ela dizia assim, ah, mas se não me ajuda a limpar no fim de semana, pelo menos não me incomoda. Sabe aquela do erguer os pés para eu passar o pano, sentado lendo o jornal? É mais ou menos por aí. Mas de qualquer maneira, eu acho que assim, apesar de as mulheres ainda ter jornadas duplicadas ou triplicadas, né? Em muitos casos a gente consegue fazer essa divisão, consegue compartilhar, enfim. Mas o fato de ela poder sair e ela ter a sua independência, apesar de ela ainda estar sobrecarregada, é bom. Ah, sim. Então eu não abriria mão disso e eu acho que isso é um... Não, tem que consertar a outra parte, né? É isso como, claro, como um convite para as mulheres. Né? Essa parte aí, na verdade, eu acho que ela nem teria como um regresso total hoje, né? O que não é bom como seres em evolução, mas eu digo com relação a quem está em casa, fazer assim, né? Não é me ajudar. Não, vamos... E vamos ter um conjunto. E vamos esquecer o refrão que Amélia era mulher de verdade, né? A música é muito bonita, mas vamos... Eu vou que a Amélia está mudada hoje. Exatamente. A Amélia faz outras coisas também. Muitas outras coisas. A Amélia se adaptou. A Amélia está com um rolo de macarrão hoje na mão. Exatamente. Meninas, com todo carinho para os homens que estão nos assistindo, né? Todo carinho. Na verdade, a intenção do Vermais é, na verdade, só esclarecer com relação a essa separação que veio desde a infância, né? Talvez, né? Por que não? Colocar as cores coloridas, ou seja, deixar a criança escolher para ela crescer... Com certeza. ...separada desses... A melhor coisa, eu acho, é deixar ela participar, é ela fazer as suas escolhas, né? Escolher, usar. Se ela usa rosa, deixa usar rosa. Se ela está usando azul, laranja, vermelho, enfim, não é a cor que faz a pessoa. Exatamente. Não é, bem isso. Obrigada por estarem no Vermais. Estão convidadas a voltar conosco para falar sobre estes e vários outros assuntos. Obrigada, professora, que veio a primeira vez. Muito obrigada.